Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Temos a graça de viver o Círio de Nazaré 2014 O coração do Círio, o final de semana, trasladação O Círio no domingo de manhã A Santa Missa Solene antes da trasladação A Missa Solene antes da saída do Círio A Missa da chegada do Círio Aqui vivemos o centro, o coração do Círio de Nazaré Que por ser uma festa tão importante, tão significativa Gerou outras manifestações, muitas Que a nossa arquidiocese tem acompanhado E tem ajudado a realizar justamente a partir De uma expressão da arquidiocese Que é a diretoria da festa de Nazaré Temos muito a agradecer a tantas e tantas pessoas Que se envolveram e participaram E as pessoas que continuam agora nessa quadra nazarena Na quinzena do Círio A ajudarmos a realizar todas as atividades Ligadas ao Círio de Nazaré Deste ano de 2014 Nossa gratidão a esta infinidade de pessoas Que se colocaram à disposição Posso dizer-lhes uma coisa que me impressionou Especialmente com dois grupos Que estão mais perto da realização do Círio A diretoria da festa E a guarda de Nazaré Eu vivi esses dias sempre perto desses grupos Eu não ouvi uma negativa Diante de qualquer situação a ser resolvida Homens e mulheres que trabalham seriamente Pessoas que têm no seu coração a devoção À Virgem de Nazaré Leigos, leigas Porque os diretores são os homens E com as suas respectivas esposas E depois toda a guarda de Nazaré Eu fico impressionado Ao ver a dedicação, a entrega E a capacidade de resolver problemas De buscar soluções imediatamente Não percebi uma negativa Da parte de nenhuma dessas pessoas E se eu cito esses dois grupos Devo referir-me a muitas e muitas outras pessoas Quanta gente que se envolveu Na realização deste Círio E ainda se envolverá Até chegarmos ao Recírio Na última segunda-feira do mês de outubro Deus seja louvado por todas essas pessoas Durante esse Círio Muitos de vocês perceberam Aquele drone Aquele pequeno aparelho Que fica voando por aí Por controle remoto Com câmera de televisão Que grava as coisas Quando eu olhava para aquele aparelho Eu tive a primeira ideia de conversa com você hoje Olhando do alto Eu tentei subir mentalmente Num aparelhinho daquele Para olhar de longe Eu que estava ali embaixo Junto com todo o povo Que participava do Círio O que eu procurei enxergar Primeiro a multidão compacta A quantidade de gente De todas as características possíveis e imagináveis Pensei nas multidões que seguiam a Jesus As quais se referem os Evangelhos E pensei que do meio desta multidão Devem vir à tona pouco a pouco Os discípulos de Jesus Mas eu enxerguei Estas multidões Como pessoas profundamente Amadas por Deus Deus tem um amor Infinito Eterno Capaz de envolver a todas as pessoas Deus é Pai de todos Eu via esta multidão E tinha a certeza De que ali não havia órfãos A certeza A certeza Da paternidade E da misericórdia de Deus Com todas as pessoas Prestei mais atenção E descobri os olhares das pessoas Eu tenho um privilégio Pelo fato De percorrer essas processões Todas Ali ou quando estamos no carro E abençoando continuamente as pessoas Ou no sírio Saudando aqueles que estão nos prédios Que estão à margem do sírio Ou mais ainda Quando me coloco Ao final do sírio Quando as pessoas chegam Pedindo as bênçãos Para aqueles pedaços de corda Os olhares O mistério do olhar das pessoas Quando eu percebia Olhos que me diziam Alegria Outros me diziam Angústias Esperanças Súplicas Arrependimento Não foram poucas as pessoas Que quando eu as abençoava Ou as pergia Com água benta Abaixavam a cabeça E eu via ali Aquele olhar Que eu não podia Explicar totalmente Mas era um olhar De quem Entrava dentro de si E enxergava A própria vida Os olhares O drone No qual eu Tentei me colocar Na minha imaginação Mas não na imaginação Me fez enxergar Os gestos Há um tempo atrás Eu já escrevi Um comentário Dizendo mãos ao alto Meu Deus Que coisa impressionante A quantidade de mãos Que se elevam Voltadas para a imagem De Nossa Senhora de Nazaré Voltadas para Berlinda E aquelas mãos Dizem tudo A mão diz Estou presente As mãos elevadas Significam oração Louvor Ação de graças a Deus As mãos elevadas Significam uma profissão De fé Diante daquele ícone Daquela imagem De alguém Que foi escolhido Por Deus De uma forma Privilegiada Que é a Virgem Maria Os gestos Me disseram Muita coisa Tentei entrar Um pouco Dentro das pessoas Depois Da multidão Dos olhares E dos gestos Pareceu Pareceu-me ver Os corações Pareceu-me Como que Entrar na intimidade Daquelas pessoas Com muita delicadeza Com imenso respeito Pelo mistério Que existe Dentro do coração De cada pessoa E ao tentar Enxergar esses mistérios Eu pedia A nosso Senhor A graça De entrar ali Em nome dele Para que Esses corações Digam Diante do sírio Bendito que vem Em nome do Senhor Diante de tudo Aquilo que é feito Essas pessoas Experimentem A visita De Deus E possam dizer Deus visitou Seu povo Como aquele povo A entrada De Nain Quando Jesus Faz levantar E voltar a vida Aquele jovem Filho único De uma mãe viúva Enfim Naquele drone Imaginário Eu enxerguei Os turistas Turistas Da curiosidade Turistas Da fé Pessoas Que vivem O turismo Religioso Pessoas Que enxergam O sírio Como objeto De estudo Pessoas Que Vêm de outros Países Alguns Não entendiam A nossa língua Mas nos entendiam E nós Nós éramos capazes De entendê-las Não só os turistas Mas aquelas pessoas Que analisavam O nosso sírio Uma equipe da Rússia Que visitou A nossa televisão E me entrevistou Também Eles estão fazendo Um trabalho Para a entidade Ajuda a igreja Que sofre Levando a realidade Do nosso sírio Como uma demonstração De fé Como uma demonstração Religiosa De lugares Como é o nosso caso Ajudados Pela instituição Ajuda a igreja Que sofre E assim Eu tentei Olhar do alto E a primeira Provocação Que faço É que você Faça uma experiência Semelhante Certamente Descobrirá Coisas parecidas Ou outras tantas E se você quiser Mande um e-mail Para nós Na Fundação Nazaré De Comunicação Para que Eu também Receba a partilha Do drone Do seu coração Que resolveu Olhar O sírio do alto As ondas Do mar da vida Caríssimo irmão Caríssima irmã Uma das experiências Bonitas Que eu fiz Durante este sírio Foi que Navegando Aí pelas nossas águas Da Baía do Guajará Senti no coração Um desejo Muito profundo De abençoar As nossas águas E dê esta benção Em nome de Deus Nós temos o privilégio De viver Um lugar Em que o nosso rio E o mar Se confundem Entra um dentro Do outro Nós temos o privilégio De viver Na região amazônica Com abundância De água Quando nós Vemos Situações Em nosso país Ou no planeta Nas quais Falta água Um bem Extremamente Precioso Esse sírio Esse sírio Foi para mim Um sírio Das águas Não só Nesta experiência Da romaria fluvial Mas no pedido A nosso senhor Que nos ajude A todos Cidadãos e cidadãs Da Amazônia A conservar Este bem Que é A água Que nosso senhor Mesmo Nos concedeu Mas Enxerguei As águas De uma outra forma Quando a gente Via Aquela movimentação Toda As ondas Quando passávamos Com o navio Da marinha Do Brasil E eu ficava Impressionado Porque aquela corveta Espalhava As ondas Para todo lado Eu imaginei Como se Esta Nossa baía Fosse uma grande Bacia E ali caísse Alguma coisa Muito pesada Muito forte E formando Ondas concêntricas E eu rezei Rezei Pensando em Quem está No centro Perto dessas Ondas mais fortes Quem está No foco Do sírio Os homens E mulheres De fé As pessoas Que trabalham Para realizar O sírio As pessoas Que fazem dele Uma experiência Religiosa Profunda E fui pensando Nas várias Ondas Que se formam Até imaginar Aquelas pessoas Que estão lá À margem De tudo E sonhar Pedindo a Deus Pela proteção De Nossa Senhora Que estas Ondas Que se formam Através Da imagem De Nossa Senhora De Nazaré Que passa Pela nossa Baía do Guarajará Eu queria pedir A Deus E pedir Efetivamente Que muitas Pessoas Que estão lá Mais à margem Da vida Da fé Se aproximem Para o meio As que estão No meio Se acheguem Mais ao centro E se estabeleçam Uma comunicação Profunda De tal forma Que mais e mais Pessoas se envolvam Com a vida Da igreja E com a proteção De Nossa Senhora Que é mãe Daqueles que estão Aflitos Daqueles que passam Grandes necessidades Nós temos a certeza De dar um passo A mais Nesta direção E aí eu fiz Uma outra Pergunta Com essa multidão De gente Que vem ao sírio Quem é Igreja Porque você sabe Que o sírio É um evento Da igreja católica É um acontecimento De fé Você sabe Que a gente Reza Com a movimentação Nós rezamos Quando temos O terço Nas mãos Rezamos Sobretudo Quando estamos Na eucaristia Rezamos Quando nos recolhemos Mas rezamos Também Quando pulamos Quando cantamos Quando fazemos festa Tudo isso é oração Eu me recuso A afirmar Que o sírio Não é um momento De fé De piedade De oração É diferente Diferente daquela Processão Que nós fazemos Em nossas paróquias É diferente Mas é manifestação De fé E aí eu pensei Quais destes Milhões De homens E mulheres São igreja E me recordei De uma pergunta Feita a um teólogo Importantíssimo Na história da igreja Santo Tomás de Aquino Até onde vai O limite da igreja A resposta muito Sábia Que veio da sua parte É esta A igreja vai Até onde chega O amor de Deus Pelas pessoas Quando tomei consciência Desta realidade No sírio Eu percebi Que aquilo que Continuamente eu faço Durante o ano Quando passo pelas ruas Rezando o terço Por quem vai à igreja Quem vai à missa Quem não vai Quem é bonito Feio Alto Magro Sei lá Pecador Ou justo Não importa Eu percebi Que todas essas pessoas São tocadas Pelo amor de Deus E senti que nós Que somos os agentes Do serviço da igreja Por vocação E por graça De nosso Senhor Precisamos Envolver A todas essas pessoas Em nossa oração Em nossa ação pastoral E assim Eu experimentei Uma comunhão Muito grande Com todas as pessoas Quando eu passava Pelas ruas Abençoando as pessoas Devo dizer-lhes Que era com a intenção De que chegasse Ao mais profundo Aquele prédio mais alto Que olhava para cima E abençoava Ou aquela pessoa Que estava ali Perto de mim Agarrado à corda A esta pessoa Se dirija Se dirigia O meu amor O meu desejo De serviço E de carinho Da parte da igreja Nós temos muito A conversar Sobre o sírio Ainda nessa semana Eu quero conversar Com você Sobre As lições Do sírio de Nazaré De 2014 Por ora Agradeço Porque você Participou E participa Da vida Da nossa igreja E porque você Ajuda a construir O sírio de Nazaré De 2014 Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Essa conversa Quer ser De verdade Um diálogo Por isso Eu agradeço Muito As pessoas Que tem Feito As suas perguntas Quando nossas equipes Estão presentes Nas paróquias E nos diversos Eventos Da arquidiocese Assim como Quando as pessoas Nos mandam Por e-mail Ou por carta As suas perguntas Queremos responder A algumas perguntas Que foram feitas Por pessoas Da paróquia De Cristo Rei No bairro Guanabara Começamos Com Darcy Trindade Eu quero ser diácono Como faço? Muito obrigado Darcy Pela sua pergunta Nós temos A escola diaconal Santo Efrem Que já formou Algumas turmas De diáconos E tem agora Uma turma Em andamento Com 72 Candidatos Cuja ordenação Está prevista Para o ano De 2016 Neste segundo Semestre Nós já temos Uma nova turma Se iniciando Que faz O seu período Propedeutico O que significa isso? É um tempo Em que as pessoas Têm uma introdução Ao que é o diaconato E são ajudadas A fazer um discernimento Adequado Em vista Da escolha Que devem fazer E do reconhecimento Da parte da igreja A respeito De sua vocação Então neste momento Nós temos Uma turma Já que começou O seu curso Posteriormente Nós abriremos Inscrições Para novos Candidatos Ao diaconato Esse é um trabalho Que nós percorreremos Com muita atenção No momento justo E certo Por hora Darcy Eu penso que o caminho Ele é Muito simples E ao mesmo tempo Empenhativo Que na sua paróquia Você comece A ter um acompanhamento Com o paroco Comece a exercer Alguma tarefa Certamente Já é o seu caso De participar De alguma pastoral De um movimento De igreja Quando isso acontece Você vai se habituando Com o serviço Da vida da igreja E pouco a pouco Pode ser introduzido Nesta magnífica vocação Que é o diaconato permanente E pode ser também Um belo caminho Quando você conversa Com os diáconos De sua paróquia Ou outros diáconos Conhecidos Que contam a sua experiência Do serviço diaconal Homens colocados Primeiro A serviço da caridade Da atenção aos pobres Homens colocados Por Deus Pelo sacramento Da ordem Também a serviço Da palavra do Senhor A serviço Do altar Portanto O conhecimento Progressivo Lhe dará oportunidade Para no momento certo Ser introduzido Numa escola diaconal Cujas turmas Posteriormente Nós comunicaremos Em tempo adequado Pergunta agora Vem de Gerson Estevam D. Alberto Quero saber No atual contexto contemporâneo Qual as indicações Que o Senhor nos dá Para trabalhar com os jovens Dentro da igreja católica Gerson Muito obrigado Pela sua pergunta Eu vejo que Atrás de você Estava aí Este símbolo Da pastoral da juventude A PJ Dentro de poucas semanas Será celebrada Mais uma Será celebrado Mais um dia Nacional da juventude Que é Um evento muito importante Promovido pela pastoral da juventude E agora Envolvido também Pela Pelo nosso setor juventude Da nossa arquidiocese Que é O grande trabalho Da pastoral juvenil Que envolve A pastoral da juventude A pastoral da juventude Ou outras manifestações De trabalho com os jovens A primeira coisa É que o jovem Se sinta efetivamente Membro da vida da igreja Amado Acolhido Valorizado Em qualquer circunstância Em que ele se encontre Ele seja valorizado Seja atingido Por alguma ação de igreja No trabalho Na escola Na convivência Na convivência No bairro Que ele seja atingido Pela presença da igreja Uma segunda coisa É que a gente não precisa Passar a mão na cabeça Do jovem Pensando que nós vamos Atraí-lo Quando tivermos a música O esporte Isso, daquilo e o outro O que atrai efetivamente A juventude É nosso Senhor Jesus Cristo É o que me impressiona Quando a gente vê Grupos de jovens Sejam os grupos paroquiais Sejam grupos de movimentos Que efetivamente São capazes de evangelizar Dar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Às pessoas Depois elas valorizaram Tudo aquilo que é próprio do jovem A música A dança O esporte A alegria A convivência Tudo isso é muito bonito Mas não ter medo De oferecer Jesus Cristo Para mim Esta é a grande chave Para chegar ao coração Da juventude A próxima pergunta É de Edson Aleixo Também da paróquia Cristo Rei Eu gostaria de perguntar O Dom Alberto Diante dessa realidade Homossexual Como poder manter firme Na fé cristã Sem parecer Preconceituoso E poder acolher Sem ser permissivo Muito obrigado Edson Pela sua pergunta Que é De grande importância Em nossos dias O catecismo Da igreja católica Ensina Que as pessoas Que são homossexuais Não podem ser Discriminadas E tratadas Com preconceito Qualquer pessoa Homem e mulher Em qualquer condição Social Afetiva Essa pessoa Tem que ser Acolhida Reconhecida Como filho De Deus E nós temos Que ser Diante de todas As pessoas Irmãos E irmãs Efetivamente Comprometidos No querer bem As pessoas O catecismo Da igreja católica Observa Que a condição Homossexual Nem sempre Encontra Todas as explicações Que as pessoas Desejariam Muitas pessoas Falam De opção Sexual Não é uma expressão Que concorde Muito com a visão Que a igreja Tem a respeito Deste fenômeno Deste acontecimento Depois Tem uma outra coisa O próprio Catecismo Da igreja católica Ensina Que o homossexual A homossexual Pode se santificar Desde que viva A castidade Porque os atos Homossexuais Intrinsecamente Eles são contrários As leis naturais E contrários A lei de Deus Então, portanto Nós precisamos Ter esse equilíbrio Tratar com as pessoas E você usou A expressão Muito correta Sem ser permissivo Eu tenho dialogado Com muitas E muitas pessoas Que vivem Uma situação De homossexualismo O diálogo Tem sido muito Construtivo Muito positivo Muito bonito Ajudando as pessoas A se sentirem Amadas por Deus E fazerem Este caminho Proposto De santidade Que a igreja Lhes indica Pergunta agora De Mara Liberato Eu queria perguntar Para o Dom Alberto Com esse mundo Onde os jovens Estão muito dispersos Eu queria saber Como podemos Atrair mais jovens Para a igreja Para fortalecê-la Muito obrigado Mara A sua pergunta Reforça Aquela que foi feita Por Gerson Estevam Também da sua paróquia Como fazer Para atrair Mais os jovens Quando você encontra Uma comunidade Cristã Verdadeira E posso dizer Que a sua paróquia De Cristo Rei É uma comunidade Muito viva As pessoas Como você Como outros Tantos jovens Se sentem atraídas Querem vir à igreja Querem ouvir a igreja Querem que a igreja Chegue até eles Esse nosso mundo Está muito disperso Mas tal dispersão Envolve também Os adultos As crianças Adolescentes Os casais Então nós temos que Ter uma atenção Muito grande De ir ao encontro Das pessoas Escutá-las Estar atentos A tudo aquilo Que elas vivem Responder a elas Com o nosso Testemunho pessoal E aí as pessoas Se sentem atraídas Já contei Neste programa Em outra ocasião O fato de que Uma vez eu fui A uma paróquia E quiseram Que eu tivesse Um encontro Com a juventude E ali Várias perguntas E muitas dessas Perguntas Eram sobre a dimensão Da afetividade Da sexualidade E eu anunciei A verdade A respeito Da afetividade Da sexualidade Segundo os mandamentos Segundo o ensinamento Da igreja A certa altura Um jovem se levanta E diz assim Senhor bispo O senhor sabe Que muitas vezes Nós não praticamos Aquilo que o senhor Está ensinando Fazemos diferente No entanto Algo me diz Dentro do meu coração E na minha consciência Que aqui está A verdade Eu não me arrependo Quando eu anuncio A castidade A virgindade A pureza A juventude E acredito Que nosso senhor Tem confirmado Isso no contato Com tantas outras Pessoas Com tantos jovens Pergunta agora Que retoma O tema Importante Que é o tema Do sírio Samia Gurjão De Abaitetuba O tema do sírio Remete a oração A oração Esteio Da nossa vida Samia Você já respondeu É verdade A oração Esteio Da nossa vida Eu vejo Que nosso senhor Efetivamente Inspirou Com a ação Do seu espírito Quando eu devia Escolher O tema do sírio De 2014 Ensina Teu povo A rezar E penso Que muitas pessoas Criaram Um novo gosto Pela oração E foram conduzidas Pelo exemplo E pela intercessão De Nossa Senhora De Nazaré Pergunta de Cristina Legóia Como o senhor vê Maria Estar na frente De Jesus Em muitos pensamentos Principalmente No sírio Cristina Eu penso que Todas as vezes Que alguém Se aproxima De Nossa Senhora Ela não deixa Qualquer pessoa Parada Em si Em Maria Ela sempre Remete as pessoas A Jesus Ela sempre Conduz as pessoas A Jesus Um fez Nas bodas De Caná Se você Participar Da Quinzena do sírio Da quadra Nazarena Perceberá Uma coisa Importante Eu chamo A quadra Nazarena De departamento De colheita Do sírio A quantidade De pessoas De pessoas Que acorrem A confissão A quantidade De gente Que quer Comungar Quer participar Da santa missa Quero ouvir A palavra Porque Nossa Senhora Porque Nossa Senhora Tem essa característica Ela sempre Conduz as pessoas A Jesus E esperamos Que continue Sempre assim Em nosso Sírio De Nazaré Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém